E aí galera, beleza? O que eu botei e eu quero pedir que vocês façam uma coisa por mim. Vão no canal de um inscrito, lê lá o PS Factor e comenta. Feliz aniversário, dê o like e se inscreva no canal dele. E muito obrigada. Opa, e aí, beleza? Vamos aqui continuar nosso episódio de bullying, a parte 12, se eu não me engano. Antes era 12, a 11 ou a 10. Falou de fotografia que já acabou, então vamos para as transmissões. Bola de neve, ladrão de ladrinhos? Isso. Vamos fazer ladrão de quadrinhos. Tá mais perto. Tem corrida de bike que a gente quer fazer. Façam aula de oficina, tá gente? Pra vocês melhorarem seus bikes e agora eu vou deixar a cutscene rolar. Então brothers, vamos começar aqui. Gostei, eu vou deixar a cutscene rolar. Tá tudo bem, eu vou deixar a cutscene rolar. Ovo não dá dano, tá gente? Então foi isso, isso aqui não fica só trocando Vamos lá de um pouco Agora está escapando, o pavo não vai escapar. Ah, o ovo tirou dancinho. Só que os meus acabaram aqui. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Se eu tivesse com bomba seria mais rápido. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Eu quero te matar. Eu quero te matar. O que está acontecendo na boa? Eu quero te matar. Agora eu tenho que voltar para lá. Então, eu me enterro. O que? O que eu quero te matar? Eu quero te matar. O que você está no caminho, né gente? Opa, chegamos! Valeu! O cara falou que ele me dá assim, que me deu 30 velho Mas... O cara bugando ele na porta Claro! Vamos dar qualidade aqui Nada mano, estamos juntos! E vamos aqui cortar para fazer a nossa próxima missão Galera, voltamos aqui para a escola, bora fazer a missão do roubo e a gente vai fazer a próxima missão, beleza? Vamos lá, voltamos! Chegamos Vamos ver o que ele tem que aprender Não esqueça de me trazer um transistor quando você volta F*** galera, a gente dormiu Não, a gente dormiu aqui e apareceu na missão É natal, vamos fazer A gente vai ganhar uma roupa lá Que a mãe do Jimmy vai mandar Como presente natal Só não estive no cara com um negócio de garrafa Porque tinha monitor perto Mas bora continuar Uma assarrada no cara com skate Mas bora continuar aqui Picha mais O que está acontecendo? É mesmo um negócio Você tem o respeito dos caras Mas bora subir aqui e iniciar a missão É natal Os outros bora Estão tão fortes nos dedos O seu pai está falando para te dar algo Eu realmente, realmente, realmente preciso de ajuda Por que eu estou tão atrasada? Ok, agora o que temos que fazer é voltar para a biblioteca Você se vestiu no escuro hoje? Eu tenho certeza que ele estava apenas brincando Chegamos galera, missão Bolas de Neve Que? Que? Eu tenho o papai noel doidão aí Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ok, então você quer se sentar no meu chão? Você quer se caçar na bola? Eu desculpe, eu não entendi. Eu estou um pouco desculpado em minha sorte. Eu quero dizer, um ano eu moro em Greenland, com um monte de Elves e uns falando de reen deers. E o próximo eu estou sendo tratado como um buraco, F***ing fool, thrown out of the North Pole and put... What kind of dump of a town like this? Ok, man, now you're kind of creeping me out. Why, why, why does everyone say that to me? Whoa, I can't imagine. I mean, the other kids was just abusing me, calling me a pervert, throwing snowballs at me. You're just like them, little red-haired bully. Hold on, which kids? Those ones over there. The tough kids, damn it. Not the rich kids from fancy schools like you. The molly cuddled little mommy's boys like you. Yeah, that's me. They keep attacking me, man. I can't take it no more. What happens in the old days? I miss Prancer. Oh, what? He was always my favorite. Not Rudolph. No. He was Prima then. Oh. I'm falling apart here. Hey, listen, man. Where are these kids? Over there somewhere. That's the little inbred that split my lip. Get him. You got him. Not bad. But I want to see some tears. That'll learn him. Don't forget. Don't forget. Don't forget. Don't forget. I want to stop. Don't forget. Remember that bug that was just the. And we didn't know what happened. Oh, you guys. They did, right? Oh, you didn't want to die? Dois! Esperar outra vez que passe ali, senão ele nunca falha Olha aquele ali, olha Fica mais perto Fica mais perto devagar, parte devagar Só mais cinco hein galera Você tirou aquele pequeno puque lá! Você ganhou ele! Você ganhou ele! Esperar aquele cara voltar Você ganhou aquele pequeno puque por aqui! Foi três, então vamos encerrar nosso vídeo por aqui, se você gostou se inscreva no canal, dê um like e até a próxima! Bora esperar que esse filme ia acabar! A gente foi literalmente encerrar o vídeo Uou, uou! Bem, boa sorte com esses reindeiros, você maniac Não tem problemas! Então, falou!